Hoje trazendo para vocês no canal esse lindo conjunto na nova geração Com contas que tenha esses equipamentos raros para os maninhos poderem estar fazendo Transformando o seu conjunto E deixando meu contato na decisão para maninhos que queiram uma conta como essa Com esses corpo inteiro original, com desbloqueio, com corridinha E também com tudo que há de bom no jogo E também, além disso, os trabalhos em conta também Deixando meu contato na decisão Então, primeiro passo, qualquer roupa que tenha luva sendo igual àquelas da tendente Para poder receber a textura Que tenha a meia na canela com nadadeira Vou estar salvando de console 1 Mas vou estar quitando esse crachás que queremos estar passando Outro acessório mais raro Salvou assim de console 1 Para o console 2 vou estar vindo cá em bermudas E vamos estar deixando a box listrada canela 39 E em bota trilha militar aqua número 2 E esses trabalhos também faço de PS5 para PS5 em conta de cliente Para os maninhos que têm esses equipamentos raros Vamos estar deixando para os C2 essas brusas especiais E esse cachacol verde para pegar qualquer acessório pequeno que guardar no espaço 20 E as luvas 18 Salvou de console 2 Como transformar o seu conjunto No espaço 20 vou estar salvando esse equipamento branco raro Console 1 paraquedas padrão Vou ativar E para o console 2 vamos colocar no segundo E também vamos estar habilitando o paraquedas padrão Após retornarmos a pena Quitamos o paraquedas e desabilite o netcute E voltando para a seção Vai vir essa textura Aí vamos estar unindo ao amigo no serviço na moita de Lamar Trajes possuído Passa a seta no espaço 20 e volta Para transferir o equipamento pequeno que guardou no espaço 20 Na mesma categoria de crachais Iá Nasceu na seção depois que salvar Acrescentamos um colete pesado verde E vamos estar salvando aqui para cima Que depois vamos estar buscando por essa preparação Para o espaço 20 esse escorpio inteiro de 2017 Queremos esse Somente os originais que vai manter Em seguida para o console 2 Qualquer colete de moda adversário que vocês tenham Que vamos pintar ele de rosa Salva de console 2 E para o console 1 Vamos estar vindo nessas categorias de jaquetas esportivas de grife A23 E acrescentamos o colete super pesado Salva de console 1 assim Olha a ordem que deixamos também Console 1 vocês vai estar habilitando O paraquedas de Israel dessa vez Console 2 o amigo vai colocar no segundo E não ativa nada e te avisa depois do círculo Após retornarmos a pena que estamos E do modo história voltando vai vir assim Não importa a brusa que ela vai ser quitada Aqui dentro passa a seta no espaço 20 e volta para transferir o colete Para o torso que escolhemos Salva na loja de arma No espaço 20 assim E para o console 1 busca por essa preparação e salva E para o console 2 compre o macacão de corrido último e salva de console 2 Nasceu na seção vamos colocar na roupa do console 1 E a pena vocês vai estar vindo nessas categorias de máscaras festivas Vamos estar deixando a crampos Vamos habilitar o paraquedas de Israel Console 2 o amigo a pena vai colocar no segundo A pena clique depois do círculo e te avisa Após retornarmos a pena quitamos a máscara e também o paraquedas E voltando vai vir assim desse jeito Aí unimos ao amigo nosso serviço na moita de lamar mais uma vez Trajes salvos do jogador Em trajes atual passa a seta no espaço 20 e volta para transferir esse torso Vamos estar salvando no espaço 20 mais uma vez Para o console 2 salva esse óculos pouco Só vai funcionar com as brusas arcade que guardarmos no espaço 1 Então coloque na mesma roupa que estava salvo no espaço 1 de novo Vamos estar deixando a máscara crampos novamente Isso para a gente poder passar o óculos togo também Habilitamos o paraquedas de Israel E ativa o neticute Console 2 o amigo vai colocar no segundo E não ativa nada e depois do círculo avisa Após retornarmos a máscara e o paraquedas e voltando vai vir assim Parece que os loucos sumiu mas não tem problema Passa a seta no espaço 20 e volta Dá pronto para estar jogando E automaticamente aqui dentro já vai aparecer esses óculos já vestidos no personagem Acabamento salva e passa o capacete pelo telescópio Selecionando essa roupa e depois só fazer os acabamentos Esse chapéu não salva só coloquei para charme mesmo Eu espero que vocês tenham gostado um forte abraço E até no próximo vídeo que vai sair para vocês no canal No capricho Fui Fui Obrigado.